É isso aí, meio div, agora você fica aqui comigo, comigo, porque começa mais um SBT em Você, seja muito bem-vindo. Tô muito feliz de estar aqui com você, seja feliz todos os dias, como a música tava dizendo pra gente. Hoje, segunda-feira, também é dia de ser feliz, também é dia de colocar todos os projetos na agenda, programar toda a nossa semana aí, pra tudo dar certo, ok? Obrigada pela sua companhia, tá começando agora mais um SBT em Você. Começa agora mais um SBT em Você. E hoje, nós estamos comemorando o dia de ontem, que é o dia do homem. O diazinho de... Ninguém padele, pô. Nem o homem lembra que hoje é o dia dele. Agora, me diz uma coisa, você acha que homem pode chorar? Homem pode demonstrar os seus sentimentos? E você sabe o que é a masculinidade tóxica? Vamos falar também sobre os cuidados com o infarto. Tudo isso agora, no SBT em Você. Ê, que legal! Foi ontem o dia do homem, a gente tá comemorando hoje aqui no SBT em Você. Um beijo pra todos os homens que nos assistem. Nós também não vivemos sem vocês, pode ter certeza disso, viu? Vamos começar o Saúde Cap? Olha lá, os prêmios dessa semana estão demais, mudou o certificado, então você vai conhecer junto comigo. Você mora aqui em São José do Rio Preto e região? Então tem que aproveitar, dá uma olhada. No primeiro prêmio tem 5 mil reais. No segundo prêmio tem 10 mil reais. No terceiro prêmio tem 15 mil reais. E no quarto prêmio tem um Mustang, gente. Dá uma olhada que carrão. Tem também as 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, que são 10 motos Honda CG de uma só vez. Aproveita, hein? O sorteio você acompanha aqui no SBT Interior no domingo, dia 22, às 10 horas da manhã. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor. Você concorre a tudo isso e ainda ajuda quem precisa. Então vai lá, bora! Vamos começar com o nosso primeiro assunto de hoje e é o seguinte. Infarto. Pois é, vamos ficar atentos no infarto, gente? Homens, mulheres, todos. Porque, olha, o infarto afeta duas vezes mais os homens do que as mulheres entre os 50 e 60 anos. Olha só essa informação, né? Mas será que as mulheres, quando sofrem um infarto, morrem mais que os homens? Vamos saber como a gente pode se prevenir de tudo isso. Eu vou bater um papo agora com o doutor Jorge Cury Jr., que é cardiologista do IMC. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao SBT e você, viu? Muito obrigado. Bom dia. Obrigado pelo convite. Bom dia. Parabéns pelo dia do homem que foi ontem. A gente já começa dando parabéns, né? É isso mesmo. Lembrou que foi o dia do homem ontem? Lembrei. Lembrou? Lembrei. Ah, então tá bom. Como a gente falou, ali tem muito homem que nem lembrou, nem sabia que tinha dor no dia do homem, né? Tem que ser lembrado. Muito bem. Doutor, é verdade isso? Os homens, eles sofrem mais de infarto do que as mulheres? Existe esse número? Nós temos que levar em consideração de que realmente o homem tem mais infarto do que a mulher, mas de cada ano que passa, nós temos que entender que o homem está se cuidando. Se nós formos compararmos o século passado, 1970, 1980, 2000, 2018, hoje os homens procuram a assistência, ou às vezes estimulado pela esposa, ou por si próprio, ou quando alguém da família sofre um infarto ou vem ter uma doença coronariana com implante distente. Então, nós temos que levar essa consideração, que o homem hoje está se cuidando, desde o homem mais simples até o intelectualizado. Nós temos pacientes no MC, pessoas simples de lavoura, de canaviais, que vão atrás de ajuda, querendo saber do seu colesterol, do seu triglicérides, do seu teste ergométrico, do seu eletro, para saber como ele pode levar a sua vida, como que ele pode fazer seus exercícios para ter essa orientação. E, graças a Deus, né? Que bom que está assim, melhorando. Todos, desde o mais simples até as pessoas bem esclarecidas. Mas, doutor, por que o homem tem mais que a mulher? O nosso coração é diferente? Não. Ou o nosso metabolismo que é diferente? Não. A mulher é protegida pelos hormônios até no momento da menopausa. Após a menopausa, elas começam também a desenvolver o processo de coronaripatia. Os homens, eles, pela sua própria vida, eles tendem a subir uma responsabilidade muito grande junto à família, muitas das vezes não fazem exercícios, alimentação errada, estresse, hipertensão arterial e, infelizmente, os que desencadeiam diabetes, que aí se tornam, são coronaripatia, têm que ser tratados separados dos outros, porque aí a situação de complicação é muito grande. Maior, né? Muito maior. E como que esses homens têm essa consciência agora de se cuidar, doutor, de procurar um médico? Eles vão, mesmo se eles não têm nada, eles vão para ter a certeza de que está tudo ok? Exatamente. E é bom fazer isso? Excelente. Eu acho que tem que ter a prevenção, porque depois que tiver a doença instalada, a doença é progressiva. Então, por que é interessante a prevenção? Ele vai ver seu eletrocardiograma, vai ser observada a sua dislipidemia, que é o seu colesterol, o seu triglicérides, a sua glicemia, o seu teste ergométrico e a ergometria, para avaliar se tem alguma tendência para coronaripatia. E daí, então, receber as orientações necessárias. O que nós temos de entender... Isso vale para a mulher também, né, doutor? Para a mulher. Exatamente. Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. E a situação de estresse do homem hoje, com a situação que se enfrenta de emprego, de situações financeiras difíceis... Esse estresse pode causar? Piora muito a doença, porque a doença, uma vez instalada, como ela é silenciosa, uma vez instalado o processo de aterosclerose, ela é progressiva. Então, tem de se controlar, tem de se fazer o tratamento para tentar retardar o máximo que der ou estacionar. Muito bem. Depois a gente vai continuar nosso bate-papo, doutor, para falar qual é a melhor forma da prevenção, né, de prevenção todos os dias. Além de passar no médico e ficar com a consciência tranquila, dormir tranquilo, né, e falar, não, não tenho nada. Você tem que se cuidar também de várias formas. Como é que a gente faz isso? Agora eu vou bater um papo ali com a minha outra amiga, tá bom? Já volto aqui. Porque, ó, a gente vai falar hoje, como é dia, né, do homem, foi ontem, a gente está falando sobre a masculinidade. A nova masculinidade é um conceito que vem sendo debatido, né, ele rompe qualquer estereótipo de gênero, ele fortalece a igualdade entre homens e mulheres. Você já ouviu muita gente falar, ah, homem não chora, né, homem não pode manifestar os seus sentimentos, não deve demonstrar medo, fraqueza, ser vulnerável, né, ou qualquer tipo de comportamento feminino, né, vivendo aquela ameaça de manchar a reputação. Gente, isso já era, né, essa visão foi construída há décadas pela sociedade patriarcal. Atualmente é chamada de masculinidade tóxica. Você já tinha ouvido falar desse termo? Muitas pessoas não conhecem, eu conheci agora também, mas está ganhando cada vez mais força de acordo com o que é debatido. Eu vou conversar com a Isabela Salvador Carvalho, que é psicóloga, e vai ajudar a gente a entender tudo isso, né? Tudo bom, Isabela? Tudo bem. Seja bem-vinda ao SBT e você, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. Você acha que o próprio homem sofre com o machismo? Muito. Agora a gente está falando de machismo, não de masculinidade. Daqui a pouco eu vou te explicar a diferença. Tem diferença, né, dos conceitos. Muito. Tanto o homem quanto a mulher. E isso é algo que nós temos que quebrar para ser libertador para todos. Exatamente. E ó, a gente foi falar no centro aqui de Rio Preto a respeito disso. Será que homem não pode chorar? Será que homem não pode mostrar o sentimento dele? Nosso produtor foi para a rua saber se isso é verdade. Homens e mulheres, o que eles pensam disso? Vamos ver. Essa coisa de que homem não pode chorar, homem não pode demonstrar sentimento, tem que ser fortão. Isso ainda vale para o dia de hoje ou ficou lá para trás? Eu sou chorão. É cultural, é coisa bem lá para trás, que a mulher não pode trabalhar, o homem tem que sustentar a casa, o homem, o homem, o homem. Então acho que fizeram isso em cima deles e agora as mulheres tendo que trabalhar e também ajudar no orçamento, meio que deu uma perdidinha, né? Mas eu acredito que seja mais cultural mesmo. A gente encontra ainda da cultura antiga, do pessoal mais antigo, mas mudou bastante. Já mudou muito, graças a Deus, né? Porque os homens não podem sofrer tanto assim também, né? Eu demonstro muito aquilo que eu sinto, entendeu? Esse negócio de chorar para mim é... parece que é um pouco de machismo da outra parte. Coisa assim de... inclusive de mulher. Que eu tenho algumas relações que eu vejo que parece que mulher falando, homem também não pode ser frágil desse jeito. E eu acho que não. Tem que demonstrar. Sentimento está aí aflorado e mais do que nunca hoje em dia, né? Nesse país que a gente vive, se você não demonstrar sentimento, você explode. Sim, com certeza vem das mulheres também. Eu acho que a gente acaba cobrando isso deles, né? Esperando que eles sejam muito fortes. E eu acho que a gente tem que entender também melhor, né? Que eles também... o homem também tem sentimento, também tem seus medos, né? Suas angústias. Eu acho interessante, a mulher também dá um apoio, né? Que o homem também pode e deve se expressar, com certeza. Essa questão de sentimento é do ser humano, todo mundo tem que ter, né? Independente, chora, se precisar chorar, chora, né? Olha, eu acho que todo mundo tem o seu sentimento, mostra o seu sentimento. Eu acho que valeria o homem chorar, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que mostrar sentimento não significa sinal de fraqueza. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, homem, mulher, criança, pode chorar, sentir. Essa história de ser mais forte, o sexo forte, é coisa que ficou lá atrás. Isso não impera mais hoje. Hoje as coisas são muito diferentes. Acho que igualdade para as duas pessoas, homem e mulher, faz parte do dia a dia, como a gente pode ver. Principalmente num Brasil que a gente vive, que a gente precisa trabalhar todo dia e todo mundo precisa trabalhar. Então essa diferença acho que não tem nada a ver. É isso aí, né? Tá todo mundo bem consciente. Pelo menos para falar para a gente, está todo mundo bem consciente. Mas será que é assim no dia a dia mesmo, né? Que nem ele falou ali. É verdade mesmo, Isabela, com tudo isso que a gente vive hoje em dia, diversidade de gêneros, liberdade de expressão, de ser quem a gente quer ser, né? E todo mundo defendendo muito isso. Ainda existe esse cara que acha que não pode chorar? Muito. Não só o homem, como a mulher também, que acha que o homem que chora, ele é fraco. Então é uma pressão em cima do homem muito grande. O que é ser homem? Isso é até um convite para os homens começar a refletir. O que é ser homem para você? E quais desses padrões, dessas características, você quer deixar para lá? E aquilo que a gente quer continuar? A gente estava falando hoje da diferença do machismo para a masculinidade. Você que não sabe em casa, porque agora tem tanto termo, né, Isabela? As coisas estão tão tentando serem fortalecidas através disso. Eu queria que você explicasse para a gente a diferença de machismo, masculinidade e também entrando já um pouco no feminismo, né? Então, Mira, o machismo e o feminismo, como muitas pessoas acreditam, eles não são opostos. Eu costumo até falar que dá um pouquinho de briguinha, o oposto do machismo é a inteligência. O contrário do machismo é a inteligência. Ai, meu Deus, vai dar briga. Porque o feminismo, ele vem ao contrário do que o machismo prega. Porque o machismo é a supremacia do homem em cima da mulher. A desigualdade. Isso, a desigualdade. O homem é superior à mulher. O feminismo já não. É a diversidade de gêneros, né? Todos somos iguais, tendo as nossas diferenças. E até é incrível, uma coisa que o doutor mesmo disse ali a respeito do infarto, né? Que muitos homens sofrem mais com o infarto porque tem essa responsabilidade, essa carga de cuidar da família. Tudo isso também está mudando, está sendo dividido com a mulher. Tem mulheres que têm essa carga sozinha, tem homens que têm essa carga sozinha e, às vezes, os dois juntos, né? Mesmo assim, mesmo nos tempos de hoje, o homem, por carregar tudo isso, às vezes, até sofrer de um infarto por conta dessa pressão, quando que isso vai ser mais libertador? Como nós, mulheres, estamos indo atrás da nossa liberdade, quando que o homem vai também encarar isso? Porque ele não tem esse, ele não precisa carregar todo esse peso. Carregar todo esse peso. Eu acho que vai ser um movimento progressivo. Eu acho que a gente também não tem que pensar nos homens lá de trás, vamos continuar sendo, nem vamos ser homens novos. Vamos dar espaço para a gente ser aquilo que a gente é, né? Se permitir a chorar, se permitir a entender os sentimentos. Hoje, o que a gente nota muito no consultório é que os homens, eles não sabem identificar os sentimentos. É como o doutor falou, né? Tem que ser provedor dentro de casa, dentro da família. Sim, muita responsabilidade, né? A figura forte, né? Eu costumo dizer que tem um conjunto para ser homem. Você tem que ser forte, rico, bem-sucedido, rústico, né? Todo bruto, agressivo. E aí vai, né? E aí vai. E essa desconstrução é onde a gente traz muito, quando você falou da feminilidade. Características mais que falam sobre os sentimentos são femininas. E daí a gente vai falar no outro bloco depois, como você pai, que é de uma geração que muitas vezes foi ensinado a ser assim, consegue passar para o seu filho que hoje não precisa mais ser assim. Ou se ele quiser, ele pode, mas que não precisa isso a ponto de prejudicá-lo, né? Em todas as questões, até o infarto, a passar por apuro por uma coisa que não é tão necessária. Mas isso ainda é algo muito velado na nossa sociedade, né? Por mais que hoje a gente tenha pais novos, mães novas, passando uma outra educação para as crianças, a gente nota muito comportamento masculino, que também não tem nada a ver, tá? Com o machismo, comportamento masculino, a gente nota muito isso. Em escolas, nesses ambientes. É tipo olhar para o menininho e falar, para de chorar que você é menino. Não, pode chorar. Para de chorar, né? Às vezes pode escapar. E aí tem um perigo envolvido nisso tudo. Já volto para a gente continuar o nosso bate-papo, tá bom? Que agora eu tenho um recado para você, que hoje é segunda, é dia de mexer o corpinho, é dia de você encontrar aí um lugar bacana para você treinar. Então você que está querendo aí qualidade de vida, você quer conforto, você quer preço bom, você tem que conhecer junto comigo a Academia First Class Club. Veja. A Academia First Class Club é 100% climatizada e projetada para a sua qualidade de vida. São equipamentos modernos, instrutores graduados e qualificados, habilitados para melhor orientação nas atividades físicas. Vestiário com armários, estacionamento e horário estendido. Preços acessíveis. A First Class tem um plano anual de treinamento, onde a média mensal é de R$ 79,00 com acesso livre em todos os horários e aulas coletivas. E a First Class está localizada na região central de Rio Preto, Avenida Constituição 1474, telefone 17-3231-0319 e WhatsApp 17-98147-6090. Academia First Class Club. Seu bem-estar é a nossa meta. Viu só que legal? Então aproveite, vai até lá, conheça a Academia, conheça outros planos também, fica na Avenida Constituição 1474. O telefone é o 323-10319. Aproveite e não deixa para amanhã não, tá? Que hoje é segunda-feira, é o dia de começar a dieta e começar na Academia também. Combinado? Olha, eu vou para um rápido intervalo. Na volta a gente vai discutir mais um pouquinho sobre esses temas a respeito do infarto e a respeito também da masculinidade tóxica. A gente vai tentar mostrar para você, será que você sofre com a masculinidade tóxica e nem percebe? Pois é, isso pode acontecer, tá bom? Eu já volto já. Meio dia 38, a gente está ao vivo aqui com mais um SBT e você. E ó, quero te falar que se o Max Atacadista já é mais barato o ano inteiro, você imagina agora que eles estão fazendo uma mega venda de inauguração. Você escutou? Mega venda de inauguração. Você é dona de casa, você tem que aproveitar, correr para lá, abastecer sua dispensa porque você vai economizar muito. Você que é comerciante também tem que aproveitar para repor os seus estoques e aumentar a sua lucratividade. Veja só o que é preço baixo de verdade. Rio Preto e região ganharam mais um Max Atacadista. Agora tem preço de atacado direto para você também na região norte. E para comemorar essa novidade, o Max Atacadista faz a maior festa de preços baixos nas duas lojas de São José do Rio Preto. Hambúrguer Resende, 56 gramas, 48 centavos. Bebida Láctea Verigute, 510 gramas, 1,49. Ketchup do Sul, 3,30 kg, 5,79. Milho verde predilecta, 2,7 kg, 7,78. Arrosto e o João, 5,13,59. Kit Shampoo Elcev, 17,49. Max Atacadista. Preço baixo é o nosso compromisso. É muito baixo mesmo. E ó, esses preços arrasadores que você viu aí, eles estão de inauguração e eles valem para as duas lojas aqui de São José do Rio Preto. E também para Presidente Prudente. Então você já sabe, mega venda de inauguração da segunda loja Max Atacadista em São José do Rio Preto. É compromisso com o preço baixo. Então corre lá e aproveita, viu? Tá assim, ó, muita gente aproveitando. No primeiro bloco a gente bateu um papo sobre masculinidade tóxica. Explicamos direitinho a diferença de masculinidade e também de machismo. E começamos a falar sobre o infarto. O doutor Jorge Curi Jr. está aqui comigo, ele é cardiologista do IMC. E ele estava falando aqui que os homens realmente sofrem mais de infarto do que as mulheres. E já chegou pergunta aqui pra gente, doutor? Ó, é o Efraim de Martinópolis. Efraim, um beijo pra você, obrigada pela pergunta. Ele está falando qual é o sintoma de um infarto. Bem, os sintomas do infarto são vários sinais. Como estamos falando no dia do homem... O senhor chora, doutor? Não lembro de ficar chorando, não. Obrigada. Falando no dia do homem, o principal sinal que muitas vezes se passa desapercebido chama-se disfunção erétil. Quando um homem apresentar os primeiros sinais de disfunção erétil, lógico, que vai ao urologista. Mas tem de se investigar se está começando a ter processo de aterosclerose através do colesterol, do triglicérides, do eletro, da ergometria. Porque é o sinal mais precoce que existe. E tem idade pra isso acontecer, doutor? Em média ou não? Não tem idade. Pode ser um homem jovem? Pode acontecer, mas o jovem, quando tem processo de aterosclerose, é muito mais associado com o uso de produtos químicos, drogas, do que com o processo de aterosclerose em si. É provocado, no caso? É provocado. Ele acelera o processo de aterosclerose. Aquele negócio de ter dor no peito, doutor. Agora, outro sinal, falando da dor no peito, existe várias maneiras da dor no peito. Pode ser sinal de sentir desconforto no peito. Outras pessoas falam que é uma angústia que ele está tendo, não sabe explicar. É queimor, ardência no peito e mais acentuado quando é um aperto. Eles falam, doutor, é como se tivesse uma mão fechando o meu peito. Puxa vida, e tem umas pessoas que irradiam pro braço? E muitos irradiam pro braço, irradiam pro pescoço, pro queixo. Então, nós temos que lembrar que esses são os sinais de livro. Mas tem os sinais, outros que a pessoa vem com dor somente na mandíbula, outros no braço. Tem algum caso que a pessoa não sente nada, doutor? Tem, principalmente os diabéticos. Os diabéticos, a maioria não sente dor, não sente nada. Começam tendo cansaço de espinéia, que é falta de ar. E outros sinais, outros desencadeiam a arritmia. Então, são vários sinais, mas o do dia a dia é sempre prestar atenção. Na disfunção erétil, prestar atenção se tem desconforto no peito. Qualquer sinal diferente de desconforto no peito tem de ser afastado. A possibilidade de aterosclerose, porque infarto mata. Os sintomas são iguais para homem e mulher, doutor? Mesma coisa. Mesma coisa. Porque o infarto mata. Então, tem de se afastar isso. Porque existem outros sinais que podem ter dor no peito, como refluxo, gáspio esofágico e outras coisas mais que também dão dor no peito. E não são. E não são. Mas só que não mata. Entendi. E o infarto mata. Então, a primeira coisa tem de se afastar a possibilidade de uma coronariopatia no paciente. Doutora, lógico que a gente falou, no próximo bloco eu quero conversar sobre a prevenção. Mas a gente disse que realmente prevenir é o melhor caminho e pelo que eu digo que todos os dias não só para infarto, mas para tantas outras doenças. Agora, a pessoa que não sentiu nada, não preveniu e sentiu alguma dessas coisas ou, sei lá, caiu em casa, desmaiou lá, teve um infarto. O que tem que ser feito naquele momento? O familiar pode ajudar? A própria pessoa pode fazer alguma coisa? Porque nessa hora é terrível, né? Eu acho que nessa hora, imediatamente, tem de chamar um serviço de emergência, de urgência, que entenda para poder socorrer. Porque um desmaio não precisa ser um infarto. Então, tem de ser um serviço. Quanto mais rápido socorrê-lo, mais rápido será a possibilidade de poder ajudá-lo a não complicar, não ter um infarto completo, fechando a coronária e estragando o músculo. Porque o infarto significa que a artéria fechou e aquela região da artéria que fechou, o músculo morre. Que é o infarto do miocárdio. Tá, perfeito. Depois a gente conversa rapidinho, doutora, a respeito da prevenção. O que a gente pode fazer exercício, alimentação e tudo mais, tá bom? Eu tô com mais um convidado aqui hoje, ó. Tô cheio de convidados, comecei a semana muito bem. É o José Carlos Cuginotti, ele é presidente da Sicrede Noroeste São Paulo. Tudo bom, querido? Bom dia, Moira. Tudo bem? Tudo bem? Prazer é nosso estar aqui, parabéns ao seu programa. Você é um homem que chora? Muito. É chorão, é? Muito. E quem não chora? Eu choro é que eu tiro o extrato. Quais são as maneiras de se chorar? Eu choro. Quais são as maneiras de se chorar? Falta de grana. A gente pode chorar lacrimejando, a gente pode chorar pechinchando, a gente pode chorar de várias maneiras. Portanto, é normal que a gente chore. É isso aí, eu também acho. Eu acho que é bonito e temos que chorar mesmo. Eu valorizo também. E o dia que nós tivermos consciência... Meu marido é chorão, eu acho a coisa mais linda. Eu acho, e a gente, eu estou ouvindo aqui os nossos colegas, eu acho muito importante isso. E a gente falar de saúde de homem, falar de homem, significa falar de um momento de estresse. E qual é hoje em dia o maior momento de estresse que não a saúde financeira? Saúde financeira. O homem é mais gastão que a mulher? Me conta isso, ou você acha que não? Eu acho que não. Pela tua experiência. Eu acho que não. Não? Eu acho que a mulher gasta mais que o homem. Porém, os parâmetros são diferentes. O homem, às vezes, gasta mais de coisas mais caras. As mulheres podem ter um maior volume de consumo de coisas mais baratas. Pois eu vou conversar isso com a Isabela ali, para saber se é assim mesmo o negócio. Eles escolhem onde vão gastar. A gente gasta com coisinhas pequenininhas o dia todo, o cara vai lá e pau, é isso, passa o cartão inteiro. Você vai lá e compra um automóvel, você gasta 100 mil reais, a mulher, ela gasta 20 mil reais no dia a dia. Olha lá ele. É lógico, é verdade. Por sinal, eu parabenizo, minha esposa chama-se Isabela também, então falar com a Isabela é um prazer. Olha lá, Isabela, sobrou para você, Isabela. Sobrou que gasta, hein? Gasta, gasta, é verdade. Ah, mas a gente gosta, porque a gente vê uma coisinha, a gente fala, ah, mas aquela coisinha a gente não tem ainda, aquela outra a gente tem. E como é que a gente faz, então, para adaptar o salário às nossas vontades, ao nosso estilo de vida, hein? Tanto o homem quanto a mulher. Organização, Mira. A única forma que a gente tem hoje de fazer uma prevenção com relação a isso é se organizando. É saber quanto eu ganho, saber quanto eu posso gastar e, principalmente, quanto eu devo guardar para o futuro. Entendi. Essa é a maneira da gente se prevenir, essa é a maneira da gente evitar um estresse, né? De uma maneira geral. E hoje em dia, como a mulher também está no mercado de trabalho, assim como, da mesma forma que o homem, ela também passa pelo estresse financeiro da mesma forma. Da mesma maneira, né? Tem muitas mulheres que cuidam da família sozinhas, né? É isso que eu ia dizer. Hoje nós temos muitos casos de mulheres que são rimos de família. Sim. E isso é perfeitamente normal. Eu acho que o problema dessa diferença está somente na cultura. Eu falo assim, a partir do momento que o homem entende que a única maneira dele chegar na Terra é através da mulher, não tem outra maneira dele não valorizar isso. Isso. Passa o cartão. Não é verdade? Vai lá. Pode. Pode passar o cartão. Olha lá, ele está bonzinho. Agora, nós fazemos parte de uma sociedade cooperativa, que é uma sociedade que procura dar essa orientação e essa educação financeira. Maravilha. Orientando, vendo caso a caso dos nossos associados. Quais são os casos mais típicos que a Sicred recebe lá, de orientação, que vocês têm que falar, ó, aqui está errado, ali está errado. Os casos se repetem? Os erros no caso se repetem? A grande maioria dos casos se repetem. De que maneira? Quando você tem uma necessidade de crédito. Quando você tem necessidade de crédito, invariavelmente, é porque você extrapolou aquilo que você podia gastar ou não. E aí entra um déficit, aí eu preciso de um crédito. Não é verdade? Então, essas maneiras acabam se repetindo. Porém, se você orienta, se você conversa e busca uma solução para isso, você realmente encontra a necessidade de cada um individualizada, contemplando isso, você tira a pessoa desse estresse. Provavelmente, saindo do estresse, ele não vai ter o infarto com tanta frequência como está dito aqui nesse momento. Porque, ó, 30% dos brasileiros não têm uma saúde financeira, né? Eles não têm isso, um controle adequado, porque você disse até de poupar. Mas eu fico imaginando, né? Vamos supor, quem ganha um salário mínimo, ele tem que pagar as contas, tem que pagar o aluguel, tem que pagar mil coisinhas lá. E mesmo essa pessoa que ganha pouco, ela pode poupar? Nem que ela poupe pouco também, por mês, ela vai ter um retorno disso? Eu acho que não só pode como deve. O fato de você, eu falo que hoje no Brasil, Mira, talvez nós estejamos vivendo um momento onde não existe mais uma diferenciação de classes. Certo. Muito raramente. Por quê? O que existe é uma diferenciação de trabalho e de remuneração desse trabalho. Então, se você trabalha e tem a felicidade de ganhar 50 mil por mês, ganhar 3 milhões por mês com o nosso Neymar, você vai ter um privilégio absurdo. Mas se você trabalha numa profissão, numa categoria onde você tem um rendimento menor, as suas necessidades também são diferentes. Portanto, é importante saber guardar desde quem ganha pouco até quem ganha muito. porque, de uma certa forma, isso vai fazer falta no futuro. E também ter uma orientação de como se aplicar isso que você guarda. Porque pegar hoje, por exemplo, a gente fala assim, ah, eu vou guardar 10, 20 reais por mês, tá bom? Ah, pra mim, tá bom, 10 eu vou guardar 20. Eu vou guardar onde? Eu vou guardar no colchão? Uhum, de jeito nenhum. Qual é a vantagem? Você corre riscos absurdos. Então, é muito melhor buscar uma orientação financeira, buscar um parceiro no mercado financeiro e aplicar mesmo que seja pouco dentro de uma instituição. Dessa forma, você preserva o que guarda, faz com que ele renda e multiplique as suas economias. Muito bem, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? E como enche, hein? Querido, prazer te receber aqui. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado por sua atenção, parabéns pelo programa. Parabéns pelo Dia do Salto do Homem. Parabéns ao SBT por tê-la aqui. Obrigada. E parabéns a todos os homens e a todas as mulheres que permitiram que nós estivéssemos aqui. Muito bem, muito bem. Gente, vou pro rápido intervalo e eu volto já já, tá bom? Não sai daí, não. Eu já tô de volta e eu quero mandar um beijo pra você que mandou o WhatsApp aqui pra mim, ó. Mira, meu nome é Laisla, sou de Lucélia e eu amo o seu programa. Me manda um beijo, ó. Um beijão pra você, obrigada. Um beijo também pra Antonella de Birigui. Ó, que nome bonito, Antonella. E o pessoal de Birigui, um beijo pra vocês aí. Obrigada pela audiência. E, ó, agora eu quero falar exatamente da tua região aí, ó, com o SPCAP. Você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba, toda essa região, você tem que aproveitar porque o certificado é novo, começou a semana hoje, né? Então os prêmios estão demais. Olha aí, ó, no primeiro prêmio 5 mil, no segundo prêmio 10 mil, no terceiro prêmio 15 mil reais. E no quarto prêmio, gente, tem um Mustang GT. Olha que da hora, hein? E tem também mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, com 10 motos Honda CG pra você, ó. Então, se você tá querendo comprar uma moto, é agora, hein? O sorteio você acompanha aqui no SBT Interior, domingo, dia 22, às 9 horas da manhã. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, boa sorte pra você, tá? E, ó, comecei a semana muito bem com o pé direito. Ai, não é qualquer pé não, viu? Olha a minha botinha, que coisa mais linda, gente. Essa cor tá de arrasar, esse salto é confortável. E ela já vem assim, ó, com essa parte de cima, tipo uma meinha, tá vendo? Que é a última tendência e mega confortável. É da Lesobis, que fica no Rio Preto Shopping. Vai lá, conheça todas as coleções que estão incríveis e pra todos os gostos, tá bom? Então, aproveite que lá é a loja certa, tem todo esse conforto aqui e eles estão sempre antenados no que tá rolando na moda. Eu vou conversar mais um pouquinho a respeito de masculinidade com a minha amiga Isabela Salvador, que é psicóloga. A gente já falou sobre a masculinidade tóxica e ficou uma pergunta no ar. Eu espero, Isabela, que com as novas gerações tudo mude. Sim. Porque eles já estão vindo muito diferentes, né? Eles já estão crescendo com uma individualidade muito grande, com uma liberdade de gênero, uma liberdade de expressão, como eu disse, muito fortes, né? Você acha que tem esse conflito de gerações entre pais que cresceram com uma outra educação e as crianças que estão vindo agora com tudo? Como é que vai ser do tipo, papai, azul não é de menino, azul pode ser de quem quiser vestir azul e cor de rosa de quem quiser vestir cor de rosa. Isso não interfere em nada, né? No meu gênero, no que eu sou, no que eu quero ser. Como que tá sendo esse conflito na geração de hoje? No mundo de hoje? É um conflito que a gente tá notando e isso, como eu te disse antes, vai ser progressivo essas mudanças. Então, a criança hoje em dia, por mais que se faça um trabalho, a gente ainda nota esse comportamento machista implícito na sociedade. Mas é aquilo que eu disse antes, é não querer ser igual aos bisavós, os pais, pensar nos comportamentos, ver o que aquilo é prejudicial ou não, se questionar, se permitir sentir as emoções, os sentimentos. E eu acho que junto a gente vai conseguir passar por tudo isso. Mas é uma fase que a gente vai ter aí dessas discrepâncias da educação, mas que eu acho que tende a mudar. É um conflito bom, né? É positivo, saudável. E ó, a gente tem alguns dados aí, vocês querem que eu vou pro telão ou quer colocar em tela cheia? Vocês decidem, em tela cheia. Então, dá uma olhada nesse primeiro dado aí. Homens cometem suicídio quatro vezes mais do que as mulheres. Gente, quatro vezes mais. E até na forma de se suicidar, é diferente. É diferente, é diferente. E eu costumo dizer que os homens estão morrendo porque eles não estão falando. Por falta de falar. Faz todo sentido. Os homens é muito difícil eles conseguirem se abrirem. Esse mal a gente não passa, né? Não. A gente fala pra caramba, né? E não necessariamente você precisa sair por aí, né, Mira, falando sobre você, sobre a sua vida, sobre tudo. Mas, pelo menos, a gente conseguir respeitar a fragilidade, a vulnerabilidade de cada um. Ok. E realmente. Pode passar outro dado, por favor. Agora, falando o que você estava dizendo. Homens são dez vezes mais vítimas de violência. Isso por quê, Isabela? Porque eles estão envolvidos em mais brigas, em mais discussões, porque eles têm o pavio mais curto. Por quê? Por tudo isso. Mas olha como é interessante. Como a masculinidade, ela está na vida, a masculinidade detox está na vida de todos os homens. E de todas as mulheres também. 77% hoje das mortes no trânsito são masculinas. Nossa. São quem tem mais carteira, CNH, também são os homens. Mas é interessante a gente notar o fato da imprudência, de como eles têm que serem mais competentes no volante do que as mulheres. Uma competição, sim, ali. E isso acaba, principalmente entre jovens, acarretando muitos acidentes. Não pode. Não pode, gente. Vamos ver mais um dado. O Brasil está em quinto lugar entre os países que mais cometem feminicídio. Feminicídio é quando matam uma mulher, tá? Então, os homens, eles matam mais que as mulheres? É isso também, Isabela? Eu não sei se eles matam mais que as mulheres. Eu acho que esse dado a gente ainda não tem. Mas o feminicídio é o ódio com a figura da mulher. Então, a gente pode até notar que nesses crimes, nesses assassinatos, o requinte de ódio contra a figura masculina. Tá. Desculpa, feminina. É, não pode odiar, não, gente. Não. Vamos parar com esse negócio aí, que isso aí também já está ultrapassado. Vamos parar, eu acho que com a questão da feminilidade e da masculinidade. Não é uma competição, né? E no humano a gente acha no dicionário o que que é? É generosidade, é reciprocidade, é essa troca. É, exatamente. Não é uma competição para ver se o homem é mais frágil que a mulher ou que a mulher é mais forte que o homem. Força física, no caso. A gente não está aqui para competir nada. A gente só quer a igualdade, igualdade salarial, igualdade, respeito e que esses números aí não sejam tão discrepantes. Tem mais, ó. 53,7% das mortes entre homens de 15 e 19 anos é por violência contra 14,9% das mulheres. Ou seja, 53% são homens, 14 mulheres por violência. É isso aí que a gente acabou de falar, né? Esse ódio impregnado ali ainda está maior nos homens. O homem chega a matar. Tem que ser mais agressivo, né? É o nosso discurso da sociedade, aquele homem enérgico, agressivo, impulsivo. Então, agora para a gente fechar esse assunto então, Isabela, como você disse, vai ser alguma coisa progressiva. Mas a mensagem que a gente quer dizer aqui hoje é que a gente quer tirar a máquina de lavar desse tamanho aqui, ó, das costas dos homens. E falar o contrário. Já que a gente quer igualdade, a gente também vai dividir problema, a gente também vai dividir conta, a gente também vai dividir o dia a dia ali que não é fácil, né? A gente está querendo dizer aqui que vocês são demais, como nós mulheres também somos demais. E que realmente a gente prega é a igualdade. Você acha que esse é o caminho? Eu acho que esse é o caminho, né? O homem, ele poder conseguir chegar em casa e desabafar com a mulher também. Como o doutor disse, a questão do estresse. Hoje o homem tem um infarto, olha, eu tive por causa de problema de estresse e tal, mas tudo quietinho. Muito quietinho, você não percebe. E o silêncio é perigoso nessa hora. Isabela, obrigada por você ter vindo, foi um prazer, tá? Obrigadão, valeu. E ó, agora eu vou continuar batendo um papo com o doutor Jorge aqui, porque ele é cardiologista. Doutor, o doutor vai sair daqui e vai chorar hoje, né doutor? Vai ser abrigo, vai amar. Estou sorrindo, já estou sorrindo. Ai, 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 doutor, se livrando do estresse, a gente já diminui bastante a carga para ter um infarto. O que mais a gente pode fazer para prevenir, para que esse mal não chegue às nossas casas, tanto mulheres quanto homens? Que o coraçãozinho é o mesmo. É. O importante dos cuidados primários, em primeiro lugar, é ter um bom ambiente dentro do lar. Segundo lugar, exercícios. Não tem como não praticar um esporte. Não importa qual, pode ser a caminhada. Doutor, eu não gosto de academia. Você gosta de caminhada? Gosto, então faça a caminhada. Certo. Gosta de correr, bicicleta, nadar, qualquer exercício. Tem que manter o corpo em movimento. Tem que manter o corpo em movimento. Você está em frente da televisão, não vai pedir para alguém trazer um copo de água. Levante, vai lá e pegue, já é o movimento. Segundo lugar, é a educação alimentar. Não adianta fazer só exercício e não ter uma educação alimentar. Uma orientação, pelo menos, para ele saber o que é saudável ou não. A opção fica dele, se ele quer seguir ou não. Mas tem de ter uma orientação quanto à sua alimentação. E os nutricionistas, os nutrólogos, estão muito bem orientados para dar essa orientação baseado nos exames que ele realizou no serviço de cardiologia. Que nem nós temos o colesterol ruim altíssimo, que é o tal de LDL. Não adianta, tende a baixar, está provado que esse daí, que ele vai grudar, vai estacionar nas artérias e vai começar a desenvolver o processo de arteriosclerose. Arteriosclerose é o infarto? Não, até o processo da doença, onde a gordura se instala na parede da artéria. Certo. Já para ser o infarto, essa gordura tem de fechar. Tá. Ela oclui a passagem do sangue. Então, exercícios, alimentação saudável, quando há necessidade de uma psicoterapia. As causas emocionais, elas são fortes também, doutor? Muito. Às vezes a pessoa faz exercício, se alimenta bem, mas é estressado ao extremo. Pode prejudicar? Prejudica, sem dúvida alguma. Então, há necessidade de todo. Não é um fato só. Ah, só fazer dieta, só fazer exercício. Ah, não, eu só tomo remédio. Não adianta. São todos os fatores que têm de se prestar atenção. Exercício, alimentação, quando indicado medicamento e quando indicado uma psicoterapia. Então, tem que cuidar de um geral. De um geral. E falando aqui, gente, eu nunca fui no cardiologista, eu preciso ir no cardiologista, brinquei até esses dias. Meu cachorro vai no cardiologista a cada seis meses e eu não vou. Nunca fui. Mulheres e homens. A gente está fazendo um programa aqui hoje, voltado para os homens, mas tudo isso que o doutor está falando vale para nós mulheres também. Vale fazer a mesma coisa. No consultório, doutor, qual é o lado que as pessoas mais deixam escapar? É da alimentação? Que cuidado que é que falta? Ou, às vezes, é genético, não sei, né? Não depende de cuidado? Não, o que mais falta é a parte da alimentação. Uma boa parte, os mais jovens atuais, a maioria praticam exercícios. É, eles gostam, né? E eles gostam de receber a orientação alimentar. Os mais velhos, devido ao tempo que eles ocupam, eles relutam para entrar num exercício e relutam principalmente com alimentação. Mudança de hábito. Não, porque a minha avó fazia com gordura de porco, mas a sua avó, naquela época, tocava café, levantava cinco horas da manhã. Rachava lenha. Rachava lenha, ficava até as quatro horas da tarde colhendo café, limpando o chão, queimava tudo. E eram todos magros. É verdade. Hoje não. Hoje não se levanta nem para mexer, para mudar o canal. O pior que é verdade, né, gente? Tem de entender isso, então tem de ter uma orientação alimentar para evitar de desencadear esse tal processo de aterosclerose, que é a gordura que adere à parede da artéria. É importantíssimo isso daí. Muito bem, doutor. Esclareceu muito, muito bem. As informações foram ótimas. Espero que você, em casa, agora pense direitinho, mude os seus hábitos aí, porque a gente tem que correr atrás, né? Doutor, obrigada, viu? Tudo de bom, tudo de bom. Um beijo. Feliz dia do homem atrasado mais uma vez, tá? Obrigado, obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada. E amanhã tem mais SVT e você, viu, gente? Vamos dar uma olhada nos assuntos. O que a gente vai falar aqui amanhã? Ó, a internet na terceira idade. Você aí em casa tem vovô, tem vovó? Você já tentou ajudá-los a mexer na internet? Como que a gente pode fazer isso, né? E mais, viu? É, não subestima não, viu? Que tem gente na terceira idade que mexe melhor do que qualquer criança, tá? A gente vai conhecer. E a gente vai descobrir também, sabe o que é uma coisa importante? A personalidade do seu chefe. Ai, 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 hein? Isso vai dar o que falar. Como será que é a personalidade do seu chefe e as maneiras certas de você lidar com isso, tá bom? E tem também a Praça do Povo é Nossa com o nosso querido Jean Dornelas, com um caso especial. Então eu espero vocês amanhã, meio de 15. Tchau, fica com Deus. Beijo!